Não tem perdão, truseiro pentacampeão. Manda um abraço pro meu tio Cuca Cabeludo. Cuca Beludo. Foi mal. Cuca Beludo. Manda um abraço pra ele. Fiquei bordo. Bola na frente pra Neto Baiano. Vai chegar o Jefferson. Cuca Beludo em Minas Gerais. Tá acompanhando a transmissão da Fave TV. Obrigado. Alô, Minas. Grande Minas Gerais, uai. Cuca Beludo. E no interior, né? Me preocupa muito. O doutor Cuca Beludo participando pelas redes sociais falou, ó, tô aí, né, com a Flávia. Melhor não misture. Estamos de volta com os donos da bola pra vocês. Charles Neves, um super beijo. Vou mandar beijo também pra André Luiz e pro tio dele. Cuca Beludo, por favor, manda beijo. Beijo mandado. Bestividade, melhor preço, melhor qualidade. E é isso que a gente quer. A gente quer produtos melhores espalhados pelo mundo pra que as famílias não gastem dinheiro com coisas mais caras e sobre dinheiro pra outras coisas. Então, o que ele tá fazendo é um absurdo completo. Ah, Cuca Beludo tá dizendo assim, com essa digitalização, muita coisa ainda pode vir chegando pro nosso futuro. Se nós soubermos aproveitar esse momento, é possível também economizar e reduzir custos. Falando que o Palmeiras vai cair pra terceira edição. Credo, Elton. Não seja tão pessimista assim, bacana. O Rafael Fernandes escreveu Gelson. Manda um abraço pro meu tio Cuca Beludo. Ele não... Ô louco, velho. O Rafael Fernandes escreveu Gelson. Manda um abraço pro meu tio Cuca Beludo. Ele não é um abraço pro meu tio. 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 Ele não é um abraço pro